Olá, você que se liga no Balanço Geral, a gente está aqui diretamente da Avenida José Olavo Sampaio, novamente na faixa elevada de pedestre, para a gente ver mais ou menos a reação dos motoristas depois da gente ter feito aquela reportagem há cerca de 15 dias atrás. A gente volta ao local, movimentação muito intensa na avenida. Eu fiz um teste hoje, um teste para ver a reação do motorista quando a gente passava pela avenida. Dá uma olhada aí como é que foi. A gente voltou aqui até a Avenida José Olavo Sampaio para ver a reação dos motoristas em relação à própria nossa equipe, para ver se eles param durante a nossa passagem aqui pela passagem elevada de pedestre. Teve essa aqui que foi muito educada, aceitou que a gente passasse normalmente. Isso acontece com a equipe de televisão. Agora a gente vai continuar gravando para ver se vai acontecer também quando os pedestres vão passar pela faixa. Vamos ver a reação dos motoristas e também dos motociclistas. A gente vai ter que ver se vai acontecer também. O que dá para observar é que nada mudou por aqui e os motoristas continuam desrespeitando a faixa elevada de pedestre. Algumas pessoas até comentaram a nossa matéria informando que a passagem central estaria muito larga. Mas em se tratando de uma passagem de pedestre, ela tem que ser respeitada. Fato que até agora não vem acontecendo aqui na Olavo Sampaio, infelizmente. A gente segue aí direto dos estúdios do Balanço Geral.